Meu nome é Lucas, eu tenho 24 anos, sou de Agrolândia e estou concluinte do curso de Engenharia Mecânica. Quando eu encerrei o ensino médio, eu fiquei naquela dúvida do que fazer agora. Eu tinha vontade de estudar, mas não tinha certeza do que. Gosto muito de carros desde a época da adolescência, gostava de física a partir do ensino médio. E aí meus pais um dia me sugeriram em cursar Engenharia Mecânica. E aí eu fiquei no pensamento do porquê não. Iniciei, não tinha certeza se iria gostar ou não. Com o decorrer do curso, com o passar das disciplinas, fui me identificando e pensei comigo mesmo que acertei na escolha e aquilo que eu queria levar para a minha carreira. Antes de iniciar o curso, eu já conhecia alguns ex-alunos que falavam bem na instituição. E quando eu de fato conheci a estrutura da Unidave, já me passou uma boa impressão do ambiente de salas, cantinas, estrutura como um todo. Quando eu iniciei o curso, fui tendo mais familiaridade com alguns professores, com outros com menos, mas todos sempre dispostos a transmitir o seu conhecimento e sanar as dúvidas dos alunos. Após os conteúdos ministrados em sala de aula, geralmente a gente frequentava os laboratórios de informática para lidar com alguns softwares, realizar desenhos, ter uma noção mais básica de projetos. A Unidave tem um laboratório para Engenharia Mecânica no núcleo. A gente realizou alguns trabalhos naquele laboratório, onde um deles em uma disciplina, eu e alguns colegas foram responsáveis por realizar um projeto. A gente utilizou as ferramentas que tem lá, algumas máquinas, para realizar esse projeto, que foi instalado na sede ADR, no Complexo Multiuso da Unidave. A minha experiência com o curso foi desafiadora, pois exige muita entrega, compromisso e dedicação por parte do aluno. Porém, com o decorrer do curso e hoje, como concluinte, eu posso dizer que a decisão de ter iniciado o curso foi uma das melhores que eu já fiz. A minha expectativa para o futuro é continuar estudando, agora dessa vez em áreas mais específicas da engenharia, para contribuir no mercado de trabalho e, consequentemente, no sucesso da empresa que estarei trabalhando. A Unidave, para mim, foi uma segunda casa, onde eu passei maior parte desses cinco últimos anos da minha vida, onde todo o esforço dos colaboradores, sejam coordenação, professores e demais envolvidos, colaboraram para a minha formação. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui, aos meus pais pela inspiração e apoio prestados durante todo o curso e desde que cheguei até aqui, à Unidave por ter cedido espaço e estrutura, aos meus colegas que se tornaram amigos, ao coordenador do curso por ter me auxiliado no que eu precisei, aos professores que disponibilizaram seu tempo, paciência, para estarem aqui compartilhando seu conhecimento, e a todos que contribuíram direta ou indiretamente com a minha formação.